Bom dia rapaziada Bom dia, boa tarde, boa noite E aí galera que acompanha o canal Paulo Mecânico, como vocês estão? Show! Rapaziada Daí a mercedona aí Você não tá aí Mas antes de eu começar o vídeo Eu peço a vocês que deixam o like, se inscrevam E compartilhem aqui embaixo Se inscreve rapaziada, pra dar uma força pra nós Pra nós Poder chegar mais longe, né? Pra nós ir crescendo e a gente poder trazer mais novidades pra vocês Aí Falaram sobre o Ia ter muito Conteúdo aí pro Youtube E exatamente, também foi um dos motivos De eu ter pegado esse carro Por causa de vocês, a gente pegou um carro Diferente, né? Um carro diferente E é um carrinho que todo mundo tem, né? Tem muita Ons 3 rodando Beleza? Vou mostrar pra vocês o que a gente fez ontem E o que a gente vai fazer hoje Acompanha Rapaziada É... Como eu já falei A cabine desse carro é uma cabine que não tá boa Tem que trocar essa cabine Só que eu preciso dar uma melhorada nela Certo? E o que a gente vai fazer pra dar uma melhorada na cabine dessa? Hoje você vai comprar uma cabine dessa Uma cabine completa Completa É na faixa de... 5... Até 7 mil reais Você encontra uma cabine dessa E no momento eu não tô com essa grana pra comprar O dinheirinho que a gente tinha Foi tolinho na compra dela Certo? Aí o que a gente tem que fazer? A gente precisa melhorar Não pode deixar assim Assim tá muito feio, ó A bicha parece um... Não sei nem o que Aí... O que que nós vamos fazer? Não é certo Mas como a cabine não presta A gente agora... Já que não presta mesmo A gente vai... Remendar Mas na frente a gente vai trocar a cabine dela Galera O que que eu vou fazer aqui hoje, ó Vai ter... Eita, vai ter um bocado de crítica aí nos comentários, ó Vai ter crítica, viu, véi? Cê tá doido Quem é que sabe o que é isso aqui? Acho que muita gente sabe Muita gente diz que não usa, mas usa Muita gente usa isso aqui Mas... Não usa isso aí, não Isso aqui é resina, galera Pra fazer fibra Vamos meter fibra na cabine da... 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 Da Moriçoca, né? Pra gente poder passar lá na vistoria do... Na vistoria Pra passar pro nosso nome, a Mercedes Aí... Vamos dar uma tapeada Vamos... Vamos tapar esses buracos aqui, ó Esse capu não presta Esse capu aqui é... É lixo Aí vamos dar uma tampada nesses buracos Vamos passar uma massinha Até a gente conseguir comprar outro capu Outra cabine E aqui, galera, é o seguinte, ó Esse carro ontem Eu... Eu... Fui botar no tanque Botar no tanque o combustível Que o combustível no balde, certo? Aí eu fui tirar ontem Ontem eu trabalhei nela aqui o dia todinho Só no fim foi gravar pra vocês Aí tirei daqui e botei pra cá Certo? Que que acontece? Ela pega Porque ela é muito econômica Ela pega Pega, fica funcionando Só que quando começa a andar Ela pega ar Ela para, ela pega ar Aí... Eu vim aqui, né? Eu vim aqui Deixa eu dar uma pausinha aqui Aí eu vim aqui ontem Tirei os fios de combustível Limpei o copinho Vou mostrar pra vocês, ó Olha o copinho aí, ó Tá vendo? Bem limpinho, ó Tava entupido Foca, garoto Tá entupido Tá entupido Esse cano aqui Que vem lá do tanque Tá entupido Aqui no copinho Tinha coisa dentro aqui Aí... Aqui também tinha Certo? Só que ela aqui Ela tá com segredo aqui comigo É... Como tá no balde É... O copinho é cheio direto, ó Copinho é cheio direto Mas quando eu boto no tanque Ela não fica com o copo cheio Ela fica como se fosse Dando uma entrada de ar Aí, Paulo É bomba O cara pode dizer aí, né? Não é bomba não Que o carro pega Sem acelerar O carro é... A bomba do carro é boa Entendeu? Agora eu tô desconfiado Rapaziada Eu queria que vocês comentassem aí Nos vídeos Eu tô desconfiando É aqui, ó Vou mostrar pra vocês Pra vocês verem aqui Que eu tô desconfiando É com essa arrumação aqui, ó Eu tô desconfiando É aqui Aqui é o que puxa, ó É o que puxa, certo? Ó Tirar aqui Pra vocês verem Tirar com tudo aqui Pra vocês Me dar uma luz aí Ó Aqui é o puxadorzinho Do tanque dela, ó Certo? Quando eu aperto aqui Eu tô achando Que tá vazando aqui Entre essa ruela E o parafuso aqui, ó Ela tá vazando aqui, ó Por quê? Quando tu diz isso Porque o cano É todo tempo molhado, ó Ela é pra puxar Só aqui dentro do óleo, ó Aí eu acredito Que tá dando fuga de olho É aqui, ó Porque eu olhei tudo Onde, rapaziada? Eu olhei tudo Tudo, tudo, tudo Aí ontem tarde Eu já tava com a cabeça Quente, quente Aí eu fui Voltei pro tanque Quando volta pro tanque Aí acaba o problema do carro Acaba o problema do carro Porque a mangueira Fica dentro do óleo, né? Não tem como ela pegar É... Fuga de óleo Não tem como ela pegar Aí outra, ó Cês já tão vendo Que a gente desmanchou Tudo aqui dentro Aí como eu sou Marinheiro de primeira viagem Em Mercedes-Benz, né? 11-13, Muriçoca Eu sou marinheiro De primeira viagem Voltei a aprender Tudo de novo Esses carros aqui Como eu já disse Eu não sei mexer Com esses carros Nunca possuía esse carro Primeira vez foi essa agora Eu... Um amigo meu veio aqui Ele disse que aqui Tem um... Tipo um... Um maleiro aqui Um maleiro aqui Que bota o banco em cima Essa aqui não tem Lá também não tem Tiraram Cortaram Aí eu vou ver Se eu faço outra aqui Por enquanto Porque como eu falei Essa cabine Nós vamos trocar ela Certo? Porque esse... Desculpa aí, rapaziada O banco tá muito ruim Tá muito baixo, tá? Ruim de dirigir Aí eu vou ver Se eu faço aqui Deu um... Uma ajeitadinha Aqui nessa cabine Por enquanto A gente não arruma o dinheiro Né, rapaziada? Porque... A gente compra... Eu comprei o carro agora Já teve... Já teve um rapaz aí Que comentou Umas besteiras aí Que eu não vou nem comentar Nem dar moral Mas teve comentário Já besta De um... De um cara só Mas eu não ligo pra isso não Tô aqui trabalhando Correndo atrás do meu Todo dia, né? Aí, rapaziada Dá um jeito Essa porta A porta aqui Falta meia banda Da porta Aí tem que botar Duas portas Uma cabine Aí... Hoje, meu amigo Caio Pesadão Vem por aqui Hoje Eu vou pedir um negócio A ele emprestado Pra nós tirar A carroceria Por que, Paulo? Porque a carroceria Se eu botar a cinta aqui, ó Se eu botar aquela cinta aqui Ela vai quebrar essa grade, ó Ela vai quebrar essa grade Aí eu não posso Pegar aqui com a cinta Aí tem que ter uma ferramenta Que eu fiz pra ele Que abre a cinta, né? Pra gente poder tirar Essa carroceria de cima Aí eu queria que vocês comentassem Tá bem, rapaziada? A cor do chassi A cor do chassi Que vocês acham legal Que pinte Ela já tem um chassi preto, né? Só que eu queria pintar Não de preto, rapaziada Eu queria pintar Da corzinha original Aquela corzinha vermelha O chassi Da Mercedes mesmo Eu acho bonito aquele Aquela cor, sabe? Porque preto Já todo mundo já tem, sabe? Preto Todo mundo já tem É padrão Duas coisas que é padrão É... É chassi preto E roda preta É padrão isso aí Isso aí todo mundo faz Só que essa aqui Eu quero pintar Qual que vocês acham mais bonito? Preto ou vermelho Chassi da Mercedes Original Quem não sabe Pesquisa aí O chassi original Da Mercedes Que cor é? Eu acho muito bonito, cara Eu acho que eu vou pintar Dessa cor aí Eu acho bonito E... Aí fica show Aí... Vocês Se vocês quiserem imaginar Na cabeça de vocês Vocês imaginam O chassizinho vermelho Cabinezinho azul E o Muki Que cor? Deixa aí no comentário Hein? Se essa cabine Tivesse melhorzinha, cara Eu não ia nem trocar ela não Sabe? Mas é porque fizeram Muita gambiarra Nessa cabine aí, galera Ó Aí, ó Poicaria que fizeram aqui, ó Isso aqui é poicaria, mano Isso aqui, ó Que é poicaria E eu acho legal, cara É os comentários De algumas pessoas O cara Vê o carro assim, sabe? Aí Acha que a pessoa Faz vídeo na YouTube A pessoa tem um rio de dinheiro Pra gastar Pra comprar cabine Pra... Aí Já foi falando Do meu amigo Vanderlei Um abraço pra ele Não conheço ele Mas... Não critico Não critico A forma que ele trabalha E também Não quero que ninguém critique A minha forma de trabalho Porque um capu desse aqui, ó Um capu desse aqui hoje É dois mil reais novo Um capu Só um capu Aí vem duas portas Vem a cabine É, meu amigo Aqui você gasta dinheiro Patrão Aqui você gasta dinheiro Aqui não é brincadeira não Viu? Aqui não é brincadeira não Mas eu sei Que esses caras Que comentam essas besteiras Ele não tem caminhão Porque se eles tivessem Eles sabiam Dar dor, sabe? Eles sabiam Onde o sapato aperta Mas... Isso aí Faz parte, né? Faz parte do... Quem faz vídeo Pra YouTube Agora, galera Vocês... Vocês vão ver aí No próximo vídeo aí A gente fibrando Como é que vai ficar Como é que vai ser Show? Mas a gente Deu uma travada Boa nela ontem Já tá andando Macia Boa demais E começou a chover E pra fibrar Tem que ser No sol Aí vamos dar Uma massinha Por aqui Por acolá Nós mesmos Vamos dar Uma pintura nela Vamos dar Uma penteada nela Uma maquiada, né? Uma maquiadinha Pra ver se ela Fica melhorzinha Mais aparentada Pra gente poder Fazer a transferência Dela pro meu nome, né? Mas, galera Galera, eu vou dizer Um carro pra vocês, viu? A diferença De um carro Desse aqui Pro jacaré É muita Eu andei nela Ontem, galera Ontem eu andei nela Sabe? Na pista Rapaz, não passa De 60 km não, velho Mas Um amigo meu Falou Que esse diferencial E como eu não conheço Ele falou pra mim Que esse diferencial É da 1313 Por que Por que É da 1313? Eu vou ler Mostrar Aqui A 1113 Mesmo Original A 1113 Original Ela não é Assim, ó Ela tem Os parafusos Allen, né? Essa aqui É da 33 Tem uma Porca Frouxa Aqui, né? Olha aí, meu A roda Tá caindo, olha Acho que ela perdeu Até porca Aqui já, olha A perdeu Foi duas porcas Certo? Aí Como ela não anda Eu posso trocar Eu posso trocar Coroa e peão, né? Futuramente Mais pra frente, né? Porque esse carro Antes de eu pegar ele Ele era uma caçamba Só que o documento Era carroceria Entendeu? Agora ela é Carroceria No documento Mook Agora ela vai andar Certa Aí como ela era Caçamba É... O cara botou Um diferencialzinho Curto, né? É do Zid, né? Mas como Eu vou trocar Esse diferencial Não tem condição De andar com o diferencial O carro andando 60km, não Beleza, meu povo? Um abraço Que Deus abençoe E se você gostou Deixa o like aí Se inscreva E eu vou fazer No próximo vídeo Os remédios Que nós vamos fazer Ver como é Que nós vamos fazer Pode ter crítica Mas é O que a grana Está dando Para fazer Certo? Até um amigo meu Falou aí Que tinha umas cabines Para vender Na internet Mas a cabine É 15 mil reais Mas a cabine Extra Cabine extra Cabine nova Só que 15 mil reais É 15 mil reais Pode É Você está Dando Vamos que vamos Um abraço E tudo de bom Tchau 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 Tchau